E aí, pessoal? Eu vou falar aqui pra vocês desse filme A Promessa, que tá aí disponível na Netflix. Eu fiquei muito impressionada com esse filme. Ele é um filme, assim, bem construído e que conseguiu reunir um elenco muito grande que eu nem imaginaria, assim, ver todo mundo junto, né? E aqui a gente tem o Jack Nielsen e ele é o Jerry Black. Ele tá se aposentando ali na polícia, ele é um investigador bem famoso e ele quer se aposentar e pescar, que é o hobby dele. Porém, acaba acontecendo um último caso ali na festa de despedida dele e ele resolve entrar nesse caso. E o caso fica um pouco polêmico porque se trata ali de umas menininhas e de estupros e coisas assim. Então, são, assim, cenas bem pesadas que aparecem ali no filme e o Jerry é um investigador muito, né, sábio ali no que ele faz, assim, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo e ele fala que não tá certo o que tá acontecendo ali, o culpado que eles pegaram não é bem quem realmente tem culpa e fica naquela questão se tá certo, se não tá. E aí que a coisa começa a complicar. O final desse filme é muito, muito chocante e triste. Vocês talvez não gostem. Eu fiquei chocada quando eu assisti porque eu pensei que não é possível, sabe, esse final. Aqui a gente tem a Robin Wright, o Jack Newson, o Benício Del Toro, o Iron Eckhart, a Ellen Miller e a Patricia Clarkson e também um ator que eu não vou divulgar aqui. Esse filme é muito bom. E aí